Galera, olha essa cena Caraca, é difícil ver qual é a mais bonita, mano Olha na da... Olha Nossa senhora Comboio em sentido Balneário Camboriú Hot Brothers Tá doido, olha aqui pela frente Aqui e aqui Verdade, agora O mais bonito do que a outra Verdade, tem camaro Imagina Então deixa o seu Fortalece aí Aqui, ó Mais dessas do não Nossa senhora Já viu seu amigo aí, bunda mole Que não vem nos rolê Tem o carro guardado na galera Não anda Pelo amor de Deus, velho Pede o Alvará pra mulher, velho Já faz o plano Pede o Abiascorpos Bora Vem com ela também Tamo junto